E aí jovens, é quem que fala é o Tio Sam e a gente tá aqui direto do Anime Friends, eu o senhor de menor que está atrás dessa câmera e a gente vai tentar cobrir esse evento, passar em alguns lugares, principalmente lugares sobre card gamer, vamos ver todos os stands que estão por aqui atrás de mim já tem de cara o stand da Devir, então a gente vai passar por tudo e o mais importante, o que eu tô mais ansioso pra hoje é ver o show do Azen Kung Fu Generation mais tarde, então prepara que vai ter muita coisa, fica comigo! Bom galera, no stand da Devir, vamos achar o Paulette, meu amigo, cadê o Paulette? Olha só, olha só isso daqui, meu rapaz, oi, tudo bem senhor? Tudo bem meu querido, é com você? Tô bem também, olha só quem tá aqui, que estrela magnífica, uma das estrelas, Pokémon do CG, o senhor voltou pro Yu-Gi-Oh? Ah, eu nunca parei né, a gente tá trabalhando aqui, sempre que chamam, a gente faz o que paga né? Tava pagando pra Magic, eu vou pro Magic, tava pagando Yu-Gi-Oh, tava pagando Pokémon, eu vou também Tá certinho, tá melhor do que eu que trabalho de graça até o momento, tá bom? Manda um beijão, Paulette, prazer te ver velho, tamo junto! Música 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 Bom pessoal, caminhando aqui, achei o stand da Copag, vamos lá então pra ver o que eles estão fazendo nesse evento, descobrir, vamos chegando, chega mais senhor câmera, eu tô me sentindo muito chique hoje, hoje eu tô fera, hoje eu tô fera, fera, vamos chegando, vamos dando a volta, olha só quem tá aqui, olha só, uou, o senhor tá bom? Não me cumprimentou, não me cumprimentou, não me cumprimentou, vocês viram quase aquele, o senhor tá bom? Tô bom demais, tô no top 8 de Latino América, como eu podia estar infeliz assim? É verdade, parabéns pro senhor, senhor, o que vocês estão fazendo aqui no stand da Copag, e qual que é a divulgação hoje do Pokémon, ou dos produtos em si? Tá, tem todo o Pokémon aqui, pá, ó, vocês podem enxergar, bontos da Lola... Só sai no microfone, mas tá bom, é nóis, é porque é a primeira vez, eu também tô aprendendo, eu não tinha microfone... Ah, legal, é, espiritual esse negócio, é bonito pra caramba... Você achou bonito? Eu não sei se funciona não, eu tô aprendendo também... Então, pode ser que a gente tá gravando isso tudo e não vai sair nada, é isso... Talvez... Talvez... Beleza... Massa, ó, aqui tem o Pokémon, tem os outros jogos, tem o Halligali... Deck Pokémon 30 reais, tá mais barato, hein, ó, booster 5, é promocional pra divulgar... É, é, super promocional, aqui, pá, a galera chega, e é pra levar toda... Muito bom, eu gosto do stand da Copag, que é um stand internacional, assim, né, sul-americano, porque é um cara que fala diversas línguas, né, ele fala português, fala esse negócio que você fala... É... Que qual que é o nome? É, não sei... Não, tem o nome, a língua do negócio, não é o espanhol, qual que é o nome? Castelhano? Castelhano, esse rapaz é bom, ele manja, ele manja, ele é bom... Ó, obrigado... Castelhano, inglês, português, é o melhor aí, ó... É, pá... Então é nóis, valeu... Invento, bilingüe, trilingüe, pá... Trilingüe, pá... 이것очки, o que é o mais... Há... K麒ia, você está demişando, tá? Quixão! Porqueline! E aí Eu quero fazer minha sincronização, posso? Obrigado Então partiu, estamos aqui com o Everton no estande da Copag Ele pediu para eu escolher uns boosters E vamos ver o booster ao vivo, em busca do Tapu Lele no Anime Friends Olha lá, pode chegar perto rapaz Chega perto, mostra esse bagulho Olha, uma barata, eu gosto da barata, eu gosto da barata Barata holográfica, sensacional Não, é o código, né, preto Tem hora que... Ai, esses holográficos matam Vamos lá, o terceiro E hoje está preço promocional, em 5 reais Meio que... Está de graça, está dado isso aqui É, para tentar, vamos lá Se vir um GX está bom, né Já, já Já paga, já paga Vamos lá Vamos lá, é o nosso penúltimo Vai, agora vai, hein Esse foi quem eu escolhi Ah, foi É, o que sair coisa boa é o que o Poço escolheu O que sair coisa ruim foi... Aí sim, falta o último ainda Mais um Mais um Uou, tem coisa aqui Tem coisa aqui É o Lely, é o Lely É o... É o... É duas, hein Cinco boosters Pô, excelente, Everton Mandou benzaço, cara Show de bola Pô, pessoal Ó, estante da Copag Valendo aí, ó Tá abençoado Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Bom, rodei pra caramba no evento. Cara, tem produto da Copag em tudo e qualquer lugar. Pokémon TCG... Obrigado, velho. Valeu. Bom, Pokémon TCG vai dominar o mundo, galera. Tipo assim, tem tudo e qualquer loja aqui, velho. Ou seja, a gente já entrou nesse meio geek, sabe? Pokémon TCG já faz parte do dia a dia desse pessoal, o que eu acho que é muito legal. E também outros card games também. Então tá tudo muito massa aqui pra mim. Agora eu vou atrás do palco principal, que eu tô muito ansioso pra saber onde é que o Azen Kung Fu Generation vai tocar. Meu, partiu. Achamos o palco principal, velho. Tá tendo tipo uma super orquestra aqui agora. Tá muito massa as músicas de anime. Cara, tá meio lotado aqui. A gente vai fazer um take disso. Mas, velho, daqui a pouco teremos Azen Kung Fu Generation. E eu vou tirar a roupa. Cara, vai ser muito louco. Meu Deus, eu tô muito ansioso, velho. Pessoal, acabamos de descobrir que vai ter uma área de imprensa. Meu, olha aqui o palco. Meu, eu não acredito que eu vou ficar as três primeiras músicas muito do lado do Azen Kung Fu Generation. Agora vai ter um negócio tipo... Menor, tenta mostrar um pouquinho, pessoal. Cara, a gente tem essa área aqui de imprensa. Aqui tem o pessoal da Hot Zone, que compra pra ficar mais próximo dos artistas. Mas, Hélio, eu tô muito perto. Eu tô muito perto. Vou ficar muito louco, galera. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas! Michael Douglas! Michael Douglas! O que é isso? Bom galera, acabei de comprar outras coisinhas de Harry Potter e ainda tá tocando a banda de K-Pop lá no fundo. E no próximo vai ser o Azen Kung Fu Generation e a gente vai ficar muito louco e eu saí rodando, a gente viu coisas legais, acabei que eu fiz várias compras e agora eu tô muito pobre porque essas banquinhas do Anime Friends estão sensacionais. E agora eu tô pronto pra assistir Animais Fantásticos no cinema com minha roupinha de Grifidória. É isso aí, valeu! Bom galera, tô aqui com o pessoal que tá na área VIP, aqui na parte mais à frente do show do Azen Kung Fu Generation. Vou falar agora com o Marcio, ele já tava no show de 2015 também, meio que super fã Marcio. Qual a expectativa desse show dessa vez? Porra cara, é um show do caralho. Azen Kung Fu Generation é sensacional. Então a gente espera um setlist até um pouco pior do que da última vez, mas sempre mantendo o mesmo nível da banda, trabalho novo. Então a expectativa é alta. A gente já tá preparando cartaz aqui pra pedir música que nem da outra vez. Então vamos lá que é isso daí, cara. Bom, eu tava acompanhando as últimas setlist, né? Inclusive o show de Los Angeles lá, eles fizeram com 20 músicas, né? Ainda mais o Zencore. Você acha que tem algumas chances aqui ou não? O pessoal do Anime Friends vai acabar cortando um pouco. Vamos ter menos músicas dessa vez? Cara, depende muito da banda. Se a banda empolgar que nem da outra vez, porque assim, da outra vez conseguíamos tocar Mirai no Kaqueira com a máscara, a gente empolgou a banda. Então eu acho que o pessoal não vai ser contra não, sabe? É o gosto dos caras. E aqui tá um público até maior. Espero que o pessoal vibre aí, pelo menos nas anime songs. Então vamos lá, gente. Você participou do Meet & Greet? Daqui do Anime Friends? Não, eu tive que participar dessa vez. Só da última vez lá no Carioca. Que foi mais legal, né? Tipo, eu acho que um brother meu teve o tênis assinado. Dessa vez parece que não podia levar nenhum objeto, não podia nem foto. Dessa vez não teve direito a foto, dessa vez não teve... Foi só um aperto de mão de 5 segundos e tchau. Não deu pra trocar a palavra. Então, assim, isso foi um ruim da organização, sabe? Enquanto eu tava conversando, tipo, conversando com você, assim, ó, e eu perguntando assim, não, vai ter alguma entrevista? Eles vão dar alguma coisa aí. Aí o Goto passou atrás de mim, assim, e eu falei, caramba, por que que eu demorei pra acreditar? Eu falei, não, vem cá, tira uma selfie comigo. Odei, infelizmente. Também queria alguma coisa. Fiquei chateado, tentei comprar essa parte de vocês. Tava extremamente esgotada já, então nem consegui. Mas tá bom, vou conseguir ver as três primeiras aqui da frente, depois eu vou lá pro fundão. Mas tá todo mundo animado. Isso aí, porra, todo mundo aqui, ó. Porra! Cara, é isso aí. Asicun Food Generation, uma das melhores bandas do mundo. Excelente, cara. Uh! Senhoras e senhores, uma das maiores bandas do Japão de rock de todos os tempos, de todo mundo. Com vocês aqui atrás já tá o Massa Fumigoto, todo mundo. Asicun Food Generation, eu vou tirar a roupa! Uh! Um! Uh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?